Esse é o quadro, o meu programa, minhas regras. Com dentinhos. Com dentinhos, tem que ficar. E mesmo assim, tá bonita. Você acha, filha? Não, 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 agora... Não quero nem ver, não é? Você faz dieta sempre, tem essa preocupação ou não? Não, eu dei dieta. Mas eu adoro malhar, isso ajuda. Isso ajuda bastante, não é? Gente, parece que eu fiquei mais caipira que essa boca. Mas agora com a famosa boquinha de cu. Cu apertadinho? É, não faz, mas é da história de cada um. Eu sempre tinha vontade de falar cu. Você nunca falou cu? Não, assim, na TV, não. Nossa, eu nunca falei bom dia, como eu falo sempre. É, aí eu pensava assim, pra eu falar cu, eu acho que vou ter que fazer cinema. Tô eu falando cu aqui hoje. É um momento marcante da televisão brasileira, Grazi Massafera, falando cu. Isso não dá. Respondendo com o cu. Caramba, que coincidência. Não, quer dizer, não, não. Eu vou fazer um... Não, não. Cara, seu cu é lindíssimo. Eu quero vender. Eu quero patentear essa coisa, pra ter que... Brincamos aqui. É a coleção cu de Grazi. Eu tô ajudando aqui comigo. Você é uma pessoa religiosa, né? Sou. E você, você pratica isso? Com a promessa, vou partir do norte, gente. Vou partir do norte, com a promessa. O cu tá soprando muito. São gases, é, feijão. Que bacana. Mas você... Acabei de cumprir uma, levei todos os meus textos pro aparecimento do norte, larguei na sala dos milagres. Que bacana. Agora, dando um piti. Vem cá, você tem algum hobby, Grazi, ou não? Ai, vai tomar no cu. Fala tudo o que eu quiser. Gente, é agressiva. Eu não tô acreditando nisso, Grazi. Hobby, falar de hobby, cor de rosa. É cor hobby, o que você gosta? Cor de rosa. É cor de rosa? Então, por que você não gosta de nenhum outro tipo de hobby? Não, olha, você tava dizendo preconceituosa. Eu tô sendo preconceituosa por quê, Grazi? Parece preconceito. Gente, por que te passa? Só por que você passou o batom vermelho e tá com a mesma roupa que eu? Claro que não. Foi coincidência, doida. Nunca faria isso. Eu não quero ir lá falar com você. Gente, nossa. Espeite de pimenta nela. Agora, sensual. Grazi, você sabe cozinhar? Quando é que você faz? Como é que você faz uma comida gostosa? Eu não sei fazer nada. Ai, dofa. Sabe o que eu faço? Ovo. Ai, que ovo gostoso. Mais uma vez, eu tentei fazer a comida Ayurveda. Ai, se você faz uma coisa que você gê, ó. Ficou uma merda. Hã? Com quem? Ficou uma merda. Eu fiz a... Ah, como que é mesmo? Já esqueci. Ai, fala gostosa. Porque eu tô ficando nervosa. Como é que ficou nervosa? Você. Você não... Caralho, eu tô com uma ereção, gente. Meu Deus. Eu não sou hétero, eu não tô acreditando que eu descobri agora, passou vários anos. Nem eu, gente.